Música Entendo, são 6h15, eu entendo que esses cursos são chamados, na realidade é uma aula, né? Mas é chamado de curso. Não tem muita formalidade ritual de apresentar a pessoa nem nada, então, dispensadas as apresentações, eu acho que seria bom a gente começar. Eu pediria, encarecidamente, que vocês, que estão sentados mais para trás, talvez pudessem sentar um pouco mais para frente, porque eu tinha uma... ficaria com uma visão melhor, eu justamente pedi para ficar no meio, né? Então, com uma visão melhor do grupo, né? E aí a gente começa. Quando o presidente da Ampox me convidou para falar, para colaborar nesse programa, que eu acho um programa interessante, da gente fazer uma palestra, enfim, dar uma aula, né? E pedir um tema, eu sugeri falar sobre a questão da... de uma antropologia da ambiguidade, ou uma antropologia do paradoxo, que eu acho que é um capítulo interessante, que ocorreu dentro da antropologia social inglesa, com uma influência internacional muito grande em um determinado momento. E eu vou fazer uma palestra centrada, especificamente, em cima da obra do Victor Turner, com algumas considerações laterais sobre a obra da Mary Douglas e do Edmund Litch, todos três ingleses. Eu quero começar com uma citação de um poeta vitoriano, chamado Robert Browning, numa poesia que ele escreveu, que se chama A Desculpa do Bispo Bougram, que ele diz o seguinte, nosso interesse está na margem perigosa das coisas. O ladrão honesto, o homicida compassivo, o ateu supersticioso, a mulher de reputação duvidosa, que ama e depois salva a sua alma lendo novos livros franceses. Nós ficamos observando enquanto ele se mantém em equilíbrio, seguindo a vertiginosa linha divisória. Eu tirei esse trecho de um autor que eu vou falar em seguida, vou falar durante a palestra, que é o Garham Green, que é um escritor que eu acho que tem todas as correntes de pensamento e de ação geram os seus opostos. Dentre os mestres que modificaram o rumo da antropologia social, que eu tive a aventura e a desventura de conhecer, porque alguns foram encontros desventurosos de conhecer, e num determinado momento da minha carreira eu conheci quase todos eles, porque não tem como escapar, você acaba conhecendo mesmo, a gente procura conhecer e alguns conhecem por acaso. Foram quase todos os grandes mestres da antropologia na década de 60, na década de 70 até 1980, Victor Turner foi o único de quem eu fui amigo, companheiro de aventura intelectual. Creio não ser exagerado afirmar que o calor dessa amizade também tocou outros colegas e alunos com quem Vick, como a gente chamava, e sua mulher Id, Edith, entraram em contato quando da sua breve, mas momentosa, passagem pelo Brasil. O contato pessoal começado, começando pela visita que Victor Turner e sua esposa fizeram ao Brasil através do programa de pós-graduação em Antropologia Social no Museu Nacional. Em fevereiro, março de 1979, quando foram nossos hóspedes na casa que eu tenho até hoje no Jardim Uba em Niterói, bem como nos inúmeros encontros formais e informais que nós tivemos em Ítaca, Nova Iorque, no estado de Nova Iorque, em Charlottesville, Virginia, em Viena, num castelo chamado Burgo Wartenstein, em Madison, em Tóquio, em Seul, em Nova Iorque, no Rio de Janeiro e, obviamente, em Niterói, incentivaram e solidificaram um elo de grande estima marcado pelo amor à antropologia dos símbolos e, no meu caso, dos rituais nacionais e por uma indizível e rara alegria de viver que era, sem nenhuma dúvida, o traço dominante da personalidade do Victor Turner. Foi, pois, um prazer descobrir quando eu o conheci no outono de 1969 em sua casa em Ítaca, em Nova Iorque, na Universidade de Cornell, quando ele era professor nessa universidade, num encontro que foi mediado pelo seu parente clânico, Terry Turner, que, por trás da máscara do consagrado culto, prestigiado e original pensador social que eu tanto admirava, havia um ser humano dotado de senso de humor e de uma visão profundamente irônica do mundo, um sujeito que pensava o tempo todo em antropologia, mas que não fazia segredo do seu amor pela vida, com os seus fuxicos e as suas amenidades triviais, como, por exemplo, um bom copo de uísque escocês, ele era escocês, um bom copo de uísque escocês, ou puro, e cerveja, jamais vinho, ele dizia, eu não sou um homem de beber vinho, só bebo cerveja e uísque, é uma coisa que eu não me esqueço, bem como as amenidades triviais do uísque e algumas músicas que me surpreenderam muito de Frank Sinatra, sobretudo, uma canção repleta de simbolismo chamada Nice and Easy Does It Every Time, ele adorava essa música, ele achava que era a música mais imoral que ele tinha ouvido na vida dele, e eu, na realidade, tinha ouvido muitas vezes, e só depois dessa observação é que eu acabei prestando atenção na sugestão imoral da música, que é, na realidade, a capacidade dos grandes mestres de fazerem essas sugestões sobre o mundo que a gente acaba percebendo, mas que a gente não viu. Demasiado cansado, perguntou em Bom Carioca, uma aluna do programa de pós-regraduação no Museu Nacional, a um Turner estafado e chumbado de caipirinhas numa festa. Não, respondeu o famoso professor levantando as grossas sobrancelhas brancas, tinha umas sobrancelhas enormes, em direção ao sofá onde estava sua mulher e respondeu, demasiado casado. Estava cansado. Na sua visita ao Brasil, vi que certamente desconcertou a imagem do intelectual formado num ambiente acadêmico inglês, marcado pela distância, pelo cometimento e, por um certo olhar, às vezes, totalmente pedante diante das coisas. Como escocês e sua design revolucionário, pois havia pertencido ao Partido Comunista Inglês e enfrentado obstáculos para conseguir um visto de trabalho quando aceitou a oferta da Universidade Cornell, transferindo-se de Manchester, na Inglaterra, para Ítaca, no estado de Nova York e nos Estados Unidos, ele adorava dizer que a criatividade, trabalho criativo intenso, não conduzia a nenhum sofrimento e, muito menos, a um isolamento neurótico, mas, pelo contrário, ao deleite e a tentativa de aplicar o esoterismo do conhecimento obtido em pesquisas nas mais modestas e distantes sociedades do planeta, bem como em livros complicados e difíceis de ler, assuntos relevantes e vitais para a vida social. Daí, por certo, a ousadia em estudar o movimento hippie, as peregrinações, os heróis nacionais, os padres franciscanos, o mundo religioso e o seu profundo interesse pela santificação, pelo caminho da santificação, estrada apavimentada, como ele sugeriu no seu processo ritual, seu primeiro livro que foi traduzido em português e, como Edith Tânia sugeriu posteriormente num outro livro, que é um livro pioneiro chamado Image and Pilgrimage em Christian Culture, que eu acredito que até foi traduzido agora pela UF, se eu não estou enganado, está traduzido, não é, não sei qual é o título em português, e pelo que ele chamava, que a expressão é dele, a palavra acabou ficando, fazendo parte do vocabulário antropológico, do vocabulário cotidiano, pelos movimentos liminares, essa liminaridade, essa liminaridade que foi inspirada e recolhida na obra do Arnold van Gennep e burilada com grande inspiração no seu famoso, no seu ensaio, talvez mais famoso, de título quase introduzível, intraduzível em português, que forma o capítulo 4 do livro Uma Floresta de Símbolos, que a professora Laura Graziella Gomes da UF fez traduzir para o português e para o qual eu escrevi um prefácio, um longo prefácio que inspira essa aula e que esse trabalho inspira um programa da um projeto do Tânia que inspirou a sua vida posterior. Esse foi o ensaio que eu li pela primeira vez em forma mimeografada, naquela época não tinha cópia, Xerox, muito menos computador, em 1963. Num livro, num gotono de 63, num gotono que no outono de 1964, foi o outono que, talvez vocês não lembrem, mas foi o outono que o John Kennedy foi assassinado, no meu primeiro ano de Harvard, no meu primeiro ano nos Estados Unidos, num seminário de um professor assistente chamado Thomas Bidaman, que hoje é professor emédito na Universidade de Nova York, era um seminário chamado Cosmologias Africanas e que ao lado dos inscritos de Fustel de Coulange, por incrível que pareça, Fustel de Coulange, de, obviamente, Dirkheim, Marcelo Mozo, Van Gennep, e alguma, muita coisa de Evans Pritchard. Foi uma das iluminações da minha vida. Com a distância consentida pelo tempo e pela morte, eu hoje vejo com limpidez que Victor Turner foi um grande mestre exatamente que possuía um tanto de espírito missionário, uma rara sensibilidade para o drama que dizem que ele teria herdado de sua mãe, que foi uma artista de teatro, o pai era desconhecido, um enorme talento como escritor capaz de tornar a sua obra atraente para outros campos intelectuais e uma enorme aptidão para aprender e aprender ambientes exóticos, marginais ou simplesmente estrangeiros. isso para não não falar da sua imensa imaginação que em Niterói fantasiava com a minha total cumplicidade remeter a esposa de volta aos Estados Unidos para viver como nós tínhamos combinado, ele ia viver num bairro boêmio na zona do mais baixo meretris de Copacabana vivendo naturalmente com várias prostitutas, coisa que obviamente não passou de um sonho. Vic, como muitos intelectuais transbordantes de fantasia que eu conheço muito bem era um pirata ancorado, definitivamente ancorado, mas gostava de ver a si mesmo como um misto de messias e de samurai. Messias de uma nova antropologia do simbolismo atenta aos movimentos do inconsciente e as emoções e samurai como um profissional devotado à clareza da análise e ao alcance dos problemas em foco sem esquecer evidentemente a consciência de uma ética interpretativa baseada em processos, em pessoas em movimento, em campos de ação social onde as lealdades necessariamente se dividiam e como dizia o seu mentor Max Gluckman de quem ele foi aluno, entrecruzavam-se promovendo dilemas, disputas, ambiguidades e as circularidades dos becos sem saída. Um dia na varanda de minha casa disse claramente que não iria permanecer muito tempo nesse mundo, confirmando essa leitura de sua obra como uma mensagem. Talvez acreditasse demais no que viu e ouviu entre os Dembo da África, uma sociedade que ele estudou e nos livros que ele leu, nos lugares onde ele andou e no que ele descobriu na sua própria caminhada antropológica. Certamente teve um sentido mais agudo da beleza e do significado dos ritos, mesmo quando eles não eram montados na escala de uma ópera, de uma catedral ou de um filme de Hollywood. Ou fosse obrigado a tomar consciência de que não se podia ir a todos os lugares, descobrir tudo sobre eles ou descobrir tudo sobre os seres humanos e escrever todos os livros e ir visitar e participar de todos os festivais e todas as celebrações. A consciência aguda da finitude não impedia a onipotência do pesquisador constantemente engajado num novo projeto, viagem, conferência, pesquisa, ensaio, como revelam suas cartas, sempre cheias de novidades. Talvez tivesse mesmo a premonição de sua morte aos 63 anos num ataque cardíaco no dia 19 de dezembro de 1983. No domingo, no dia 18, eu havia assistido a peça do Rei Lear no teatro e pensei, obviamente, no Tânia, que era como o Gluckman, que era um shakesperiano. Só a morte me trouxe a dura mensagem de que as pessoas bem queridas deixam o mundo sem mais nem menos e muito menos sem dizer adeus àqueles que as amam. Em 1974, em pleno castelo medieval da fundação Wernher Green Foundation, o famoso Burg Wartenstein, na Áustria, que eles venderam, nos intestícios festivos e etílicos de uma reunião sobre rituais, disse com seriedade religiosa que era preciso festejar e lutar contra a morte e o fim. Esse sentimento da festa contra o inelutável luto da vida foi perseguido por ele como uma espécie de estrada real na ideia de comunitas, um estado social no qual as pessoas podiam dissolver, segundo ele, os seus papéis sociais. As teorias ensinadas por Gluckman via muito bem o Shakespeare da comédia As You Like It, quando o Shakespeare diz o mundo é um palco e homens e mulheres são meros atores. Eles têm suas entradas e saídas e todos no seu momento desempenham muitos papéis ou na sua hora desempenham muitos papéis. eu acho que essa frase iluminou muito da antropologia do Gluckman dele e também talvez de um antropólogo chamado Ralph Linton que em 36 desenvolveu essa teoria dos papéis sociais que eu acho que é uma teoria luminosa para a gente entender um monte de situações inclusive entender a nossa própria vida e a vida da sociedade onde a gente vive. Vick não sabia quando dizia essas coisas que estava descobrindo a seu modo o nosso carnaval um ritual que vinha não apenas para reforçar ou neutralizar aquilo que existe mas sobretudo para colocar tudo de pernas para o ar daí a ligação e a simpatia que instantaneamente ele teve com o meu trabalho o encorajamento para que teve com a minha prática antropológica manifesto em inúmeros convites que me obrigaram a pensar no carnaval e que foi o núcleo de uma nova interpretação do Brasil quando publiquei Carnaval Malandos e Anóis em 1979 um convite um ouvinte desavisado poderia perguntar do porquê dessa aula curso conferência afinal são ideias velhas para uma antropologia que cada dia ou em cada número de revista especializada assiste aos seus jovens iluminários modificarem tudo no certo sentido sempre foi assim na antropologia é uma das poucas disciplinas que de 10 em 10 anos ela se desmancha é muito interessante todos vocês que são jovens daqui a 10 anos vocês vão ver que tudo que vocês aprenderam e usaram vai virar ao contrário não é nada naquilo é a única disciplina que faz isso é psicologia sobretudo a psicologia profunda o pessoal até hoje continua lendo Freud de uma maneira cada vez mais profunda na economia também os debates econômicos velhos membros da economia os economistas são muito interessantes porque eles vão de Ricardo eles vão de Ricardo direto para aquele rapaz aquele senhor de Chicago ganhou o prêmio Nobel nada existe entre e a mesma coisa mais ou menos com os cientistas políticos Hobbes e Locke e depois a última novidade da Universidade da Califórnia Maquiavel claro Maquiavel Hobbes e Locke mas na antropologia não é bem assim a gente lê tudo tudo e de 10 em 10 anos dá uma reviravolta vira tudo pelo avesso não é tirar a camisa e botar outra não vira pelo avesso que é muito interessante eu gostaria de chamar atenção aqui ou recordar como de fato existe muito pouco mas muito pouco mesmo entre o céu e a terra que a nossa boa antropologia social não tenha feito e que muito desse suposto novo no que diz respeito sobretudo a área dos rituais que é uma área hoje relativamente secundária no campo antropológico foi refeito e descoberto por esse Turner e por alguns outros que nele se inspiraram mas que o estilo turneriano de estudar os rituais tem a marca e a voz dos nativos naquilo que ele compreendeu como uma exegese quando pela primeira vez na antropologia social contemporânea os informantes viraram mestres e o etnólogo um aprendiz e um intérprete no livro que me serve de guia e é um livro suspeito para essa palestra essa floresta de símbolos delineia-se um novo modo de lidar com os rituais e com os símbolos ou consolidas talvez seja o verbo mais adequado nessa floresta como indica a poesia de Baudelaire que serve como título do livro e epígrafe tudo o que existe no mundo tem um sentido e tem outros sentidos além e aquém do intelecto por isso tem aroma materialidade e um derramamento que intrigam tanto o corpo quanto o espírito formando como revelam esses símbolos dembo examinados pelo Victor Tânia nos seus diversos livros que ele se centrava sempre a sua análise nessa experiência com essa sociedade africana objetos híbridos e polarizados pontes entre os limites materiais e a profundidade densa e imaginada situada do outro lado finalmente cabe mencionar que eu começo com a biografia com esse aporte biográfico especulo vou em seguida especular um pouco mais sobre a obra do Victor Tânia da Mary Douglas e do Lich mas eu quero me permitir ser um pouco também biográfico porque penso ser chegado o momento de tentar realizar uma antropologia dessas sociologias comparativas focadas no singolismo e na ideologia que os anos 60 do século passado inaugurou deste modo eu primeiramente mostro a surpreendente semelhança ou se quiserem a afinidade entre o ambiente político social e cultural desse movimento desse momento histórico e os interesses que esses ingleses um tanto marginais intuíram em seus estudos quando propuseram que a antropologia tivesse também como foco o paradoxo as contradições e os estados intermediários por obra do acaso ou do destino eu vivi nos Estados Unidos os períodos mais significativos daquilo que foi para a sociedade e a cultura americana bem como para a potência mundial dos Estados Unidos na América uma década histórica notável os anos 60 do século passado eu digo períodos significativos porque não residi durante toda a década naquele país mas intercalei dando salto mortais triplos que só a juventude aguenta e pede mais porque não está satisfeita cai de costa derra a perna ferrou o pescoço duro mas dá salto mortal de novo uma vida duríssima de pesquisas etnológicas entre índios do Brasil Central ensino universitário também duríssimo combinando viagens rotineiras entre o Rio onde está o Museu Nacional e que foi o lugar onde eu aprendi a fazer etnologia indígena em Niterói onde na faculdade de Fluminense de Filosofia eu ensinava ao lado do professor Luiz de Castro Faria antropologia social e cultural como o seu primeiro assistente e devo dizer em sua memória que era uma coisa extremamente complicada aliás ser assistente de qualquer coisa é complicado mas era complicado fazer isso e jornadas extraordinárias como as que me levaram o sertão paraense ao sertão goiano do médio Rio Tocantins para visitar as aldeias dos índios Gaviões e Apinagé e a partir de agosto de 63 ao idílico e riquíssimo ambiente material e intelectual do então Weber Parsoniano Departamento de Relações Sociais da Universidade de Harvard Department of Social Relations que o Parsons tinha fundado porque na cabeça do Parsons Weberiano como ele era foi quem levou Weber para os Estados Unidos Weberiano como ele era todas as ciências sociais se comunicavam entre si e hoje a gente já sabe disso que é a moda intercultural intracultural são as palavras mais usadas o Parsons para ele não tinha diferença entre sociologia as diferenças eram de ênfase de objeto etc e esse ambiente riquíssimo quando eu cheguei nos Estados Unidos em Cambridge Massachusetts nos Estados Unidos muito diferente da Cambridge Inglaterra outra coisa Cambridge Massachusetts instituição na qual eu terminei no seu venerável piba de miuzia o meu doutorado em antropologia exatamente no início da década seguinte um lugar onde eu invejosamente descobri todo mundo que eu visitava tinha máquina de escrever e podia comprar muitos livros coisa que era impossível de fazer no Brasil a primeira coisa que eu fiz quando cheguei lá no segundo dia foi comprar uma máquina de escrever cidade sim eu nunca vi tanta loja de máquina de escrever na minha vida testemunha testemunha então nos meus primeiros meses de convívio na sociedade americana o brutal assassinato de John Kennedy e numa tarde fria de um inesquecível 22 de novembro de 1963 pude ver nas ruas de Cambridge a sair do meu pequeno escritório do número 9 de uma rua chamada Bow Street o choque da violência estampado nos rostos desfeitos e andares claudicantes dos membros de uma comunidade orgulhosa de sua refinada intelectualidade e de sua posição ímpar na vida universitária mundial e consequentemente de sua marcha em direção a um progresso bem pavimentado e sem fim mas no dia em que Lee Harvey Oswald um João Ninguém ou um loser como dizem os americanos atirou para matar o presidente mais poderoso do mundo e mostrou como o estante do pipocar de um rifle pode mudar uma longa história tirando a violência ligando a violência irracional a política num rumo a ser tristemente banalizado em seguida eu vi aqueles americanos autocontidos romperem as suas etiquetas individualistas do mind your own business para procurar uns aos outros o alento ou quem sabe o consolo para um evento que tão cruelmente solapava a sua estabilidade e a sua confiança mudando definitivamente o seu mundo voltei aquela mesma Harvard entijolada em bordô como um candidato ao doutorado em 1967 e ali vivi ininterruptamente até 1970 quando retornei ao Brasil para graças ao regime militar viver a fúria de uma direita e de uma esquerda intolerantes condescendentes e igualmente violentas se entre 1964 e 1967 suportei o endurecimento do campo político nacional vivendo em aldeias indígenas isoladas quase como um renunciante do mundo pois muitos episódios heróicos daquela época eu só viria e descobri meses depois de 67 a 70 quando voltei para Harvard e o Brasil entrou num período político ainda mais duro tomei conhecimento em primeira mão e a partir de um centro intelectual privilegiado de todos os eventos de um mundo americano que o assassinato de John Kennedy havia anunciado foi assim que presenciei o movimento pelos direitos civis movimento que mudou a cara dos elos entre negros e brancos nos Estados Unidos e que avaliei a avassaladora onda crítica ao American Way of Life que os meus colegas americanos exprimiam diariamente com o movimento hippie quando a palavra liberation e a sua prima a tal de contracultura serviam para tudo esse movimento criou como um carnaval sem advento ou cinzas uma relativização sem precedentes na rica e burguesa herança americana o que o o o o o o o o o Obrigado.